Freedom, falando para você! Freedom, falando para você! Traz mais uma novidade neste espaço! Um novo vídeo! E aí, você vai se despegar! Aqui ó! Boi Bupa! Cadê César? Cadê Nusquias? Sérgio Ponte! Pai Vé! Tem que ter que ter nada! Tem que ter uma obra! E o professor de Arbato! Vai empolver! A gente deve fazer uma corneia para fazer nessas horas! Já é pequeno! É pequeno! Todos reunidos e comendo feijão! De graça! Feijão é vida! Feijão é luta! Feijão é crudo! Mas um pouco! E essa pessoa foi diferente! Henrique, até o YP esse ano aqui! Faltou aqui! Faltou aqui! Já foi! Já foi! Já foi! Já foi! Vem! Dá um oi pra cá! Dá um oi pra cá! Vem! 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 Edilson! Você! Você! Vem! Aqui Assuma sua posição Por isso que eu como E como muito Fala Fabrício aqui Fabrício aqui ó Rapaz na moral Na moral Eu não comi quase nada Fabrício Fala Robson Fala Robson Fala Robson Fala Robson Adilson manda pra cá Adilson você vai pra onde com tanta barriga Nossa Ajudar os meus pais Ajudar os meus pratos aqui Olha aqui meninos Valeu Bom moço Você tem que falar aqui Estamos aí Pegando essa rabada de pinho Tudo nosso E o famoso das redes sociais Quem? Ainda tivemos a presença privilegiada De Tche 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 Zueira vai colocar o dele lá no Vai no Facebook Pra gravar com o dele rapaz Isso é o cara irmão Pera aí Positivo 360 graus aqui ó E agora chegando a hora do jogo Quem é bom de bola aí E a galera do bolo Os cara é tão ruim de bola Mas tão ruim de bola Que se eles ficassem parado Olhando a bola rolar sozinha Ele seria o Pelé da história Olha gente eu quero ver sucesso Aí Vamos buscar a bola Não, não, não Mudou muito o Pelé Não vai parar Vai velho Eu vou colocar no meu status isso aqui Você veio botar para passar uma vergonha Eu vi Eu senti essa mandagem Bora lá velho O Alex ainda pergunta Fala que alguém quer fazer ele passar vergonha Passar vergonha é de que, irmão? Não sabe jogar bola Pelo amor de Deus Tcha Tcha eu to filmando, pai Eu to filmando Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vou querer direto Bora, 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 bora. Bateu, cruzou, foi gol. Na trave. Eu vou cobrar direito de imagem. Não quer cobrar direito de imagem. Agora que imagem? Isso é uma droga. Eu percebi que eu não sei. Traque. Aí. Mesmo sentado, filmando, cabeceia a bola, que é isso? Ah, é uma maravilha. Pega, Fabrício. Meu unho. Neste momento, continua o baba. Só vai até 2,50. O baba babado, só pode ser. Isso é muito ruim. Eu vou botar no meu status lá. Vai pra lá, pô. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fabrício vai curtir meu status. Chuta, Val, chuta. Bom menino. E, rapaz, que é isso aí? Pega, boa. Estão jogando a bola? Bora, 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 bora. Começou, começou, gravando, gravando esta jossa, véi. Poxa, Clóvis. E agora, Clóvis, com ele. Vá, vai, véi. Ih, rapaz, olé, olé. Bora, véi, bora, bora. Bora, véi, bora, 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 véi. Bora, 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 bora. E vem até o cão, né, Tô, viu, Tô, viu, Tô, viu? Até a cadeira, cara. O cara jogou a bola na direção do meu celular, véi. Neste momento, nos preparando para irmos embora. Aí, eu fui, peguei a câmera e o rapaz ali, ó, pensa que eu vou tirar fotos. Aí, eu falo com ele. Não é foto. Se mandar pegar, pega! Bata no QRU! Bata no QRU! Aqui o grito de guerra da equipe. Se mandar pegar, pega aí, não é? E aí, a gente continua. Vamos agora, a sessão de foto. Ah, ele tá com o bonequinho, ó, raio. Olha, galera. Essa é a galera massa, a galera da nossa companhia. Ah, uma princesa que tinha que aparecer, né? Poxa, eu sou homem, né? Isso, negócio é isso. Tá aqui, no momento, muito bacana, porque a gente conseguiu se livrar de um sujeito. Você já parou pra ver o olho deste cidadão? Parece que sai do globo ocular, velho. Eu poderia usar... ... ...